Olá meus amores, aqui quem fala com você direto aqui de Goiânia, Goiás, no Gorilas Fight Show é a Renatinha Online aqui com esse cara que acabou de vencer um belíssimo combate é o Nathan, ele que lutou categoria 64kg da equipe desse cara que passou o rodo, tchê tchê tchê, é o Paulo Box olha só, quem vai falar aqui com a Renatinha porque ele venceu esse combate e o que que deu excelência pra ele é o próprio boxeador Nathan, por que que você venceu esse combate? e fala aqui pra Renatinha, de cada round, qual round definiu qual, 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 o que que definiu a sua excelência em cada round no seu jogo? deixa eu te ouvir, vai! lá onde nós treinamos, a gente treina uma coisa que, muito boxe e também coração, o meu professor ele aumentou de tudo é, graças a ele aqui ó, a gente treina todo santo dia com espírito, com garra, claro, dedicação é o que ele passa pra gente é, todos os rounds, a gente trabalha firme, escutando ele ele dá umas instruções que a gente faz é, graças a ele, também graças a nós e nós estamos vencendo esse então, uma pergunta técnica e emocional ao mesmo tempo você atribui a sua derrota, perdão, ó a Renatinha você atribui a sua, a sua, você ter ganhado pela, pela parte da emoção, do coração ou pela técnica? o que que foi que levou você hoje a ganhar esse título aqui, a arrebentar esse ginásio de emoção? é, o que que levou a nós, foi o que nós trabalha todo dia nada que a gente fez aqui foi na hora, no improviso, não porque a gente trabalha todo dia todo dia, de segunda a sábado é, quero agradecer também a ele e primeiramente a Deus também que sem Deus a gente não é nada sem Jesus é, a gente não tá aqui quero agradecer Jesus a ele e quero também falar uma coisa aqui é, lá na nossa academia tem dois caras o Edson Fann e o Carlos Alemãozinho claro, tá sábado que vem se eles dois chegam onde chegou eu quero estar lá também junto com eles representando o Paulo Box olha os caras, tá aí no canal do Youtube da Renatinha Paulo Box e aí cara, o que que você tem pra dizer aí como treinador, como córner o que que você achou desse jogo? deixa eu te ouvir, vai Renatinha, eu vou mudar tudo eu quero agradecer você depois da sua chegada no nosso esporte o nosso esporte tomou corpo a arte marcial vem crescendo agora, a minha vontade de trabalhar que eu já trabalho há muitos anos é o orgulho esse é o orgulho de um treinador ver um jovem com oito meses se tornando um grande atleta ele só tem oito meses ele lutou com o coração cara, esse povo é muito apaixonado haja coração Paulão, vem cá qual round você fala, Renatinha? esse foi o que definiu o jogo dele como vencedor me fala sobre isso, vai eu conheci o Natan é um atleta cadenciado ele não cai pra dentro com muita velocidade ele cai com muita calma o segundo round dele ele pôs um swing uma mão direita por cima essa mão entrou muito dura e daí pra frente ele foi cansando o seu adversário e o outro adversário atleta do professor Newton craque demais um gás infinito e não sei como aguentou tantos golpes duros olha só e aí sabadou e ele passou rodo tchê 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 meus queridos vamos falar aqui pro canal do Youtube qual é o nome dessa equipe pra calar esse canal do Youtube da Renatinha um, dois e fui Paulo Roques tchê meus amores tchê meus amores